Música Ivonei Durigon, eu sou o gestor, o superintendente da unidade industrial de carnes, a qual nós trabalhamos com a marca Alegra. Música A Alegra Food surgiu da intercooperação das cooperativas dos Campos Gerais, Frisia, Castrolanda e Capal. Música Bem, nós lançamos recentemente a linha de fatiados, então nós temos aqui o exemplo do salame hamburguês fatiado, nós temos a copa curada, que é todo um processo de cura trazido da Itália, diretamente da Itália, temos o lançamento recente, o último, que é o nosso presunto defumado fatiado, é o primeiro presunto defumado do mercado. Temos também a linha de fatiados, a linha Corte Fácil, ela já tem um tempo maior de lançamento, mas temos intensificado muito a venda desse produto. Já estamos nas redes de submercados internacionais, com a nossa marca, e no mercado nacional nós estamos mais presentes no Paraná, mas já em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, entrando no Nordeste. A proposta da Alegra é fornecer alimentos com sustentabilidade, alta qualidade, inovação, praticidade e gerar confiança. O pessoal pergunta para a gente como é que você consegue deixar uma carne suculenta, suína, né? Primeiramente, precisando de uma carne boa qualidade, né? E a Alegra tem isso, obviamente. A carne tem que estar bem seca por fora, para dar caramelização, tanto na frigideira quanto na grelha. Então, quando ela chega no pacote, você vai lá, você tira, põe para escorrer no escurridor do macarrão, põe na geladeira se quiser, para ficar bem sequinha, né? Duas horas, pode ser. Daí, o segundo passo é uma frigideira, preferência de ferro, de fundo grosso, bem quente, tá? Eu passo óleo só na carne, eu não passo nem na frigideira, não coloco nem óleo na frigideira. Três minutos de um lado, dois, dois minutos e meio do outro lado, dependendo da grosseira do corte. E, por final, você deixar descansar a carne. E, por final, você vai lá, 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 Legenda Adriana Zanotto